Vou te dizer que essa hora da manhã, que horas são agora? Dez horas e dez minutos, que tal você animar sua quarta-feira? Não, animar legal, com sertanejo. A gente tá aqui com o Léo Magalhães, que vai cantar muito pra gente. É com você, manda ver, querido. A nossa música não para de tocar, até parece que o DJ quer machucar. Foi uma briga à toa, um motivo bobo, será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo e se eu ligar, cê não vai atender. O passarinho me contou, você não para de beber. Se quer sofrer, então continua. Metade dessa dor é minha, a outra parcela é sua, não. Conto pra ninguém, mas eu tô sabendo que você tá quase cedendo. Sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa conta a metade tá pagando, não. Conto pra ninguém, mas eu tô sabendo que você tá quase cedendo. Sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa conta a metade tá pagando. Suas mensagens no meu celular, um milhão de vezes tentei apagar. E do nada tem um sorriso bobo, será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar, até parece que o DJ quer machucar. Foi uma briga à toa, um motivo bobo, será que a gente vai se ver de novo? Eu não te liga e se eu ligar, você não vai atender. Um passarinho me contou, você não para de beber. Se quer sofrer, então continua. Metade dessa dor é minha, a outra parcela é sua, não. Conto pra ninguém, mas eu tô sabendo que você tá quase cedendo. Sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa conta a metade tá pagando. Conto pra ninguém, mas eu tô sabendo que você tá quase cedendo. Sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa conta a metade tá pagando. Sei que tá chorando e o coração tá reclamando, pois essa conta a metade tá pagando. Suas mensagens no meu celular. Que demais! Léo Magalhães ao vivo aqui no nosso programa. Te dá um beijo, tudo bem? Obrigado, Lindo. Seja bem tendo. Que sucesso! Pois é, estamos trabalhando há muitos anos na estrada, quase 15 anos já. Foi um prazer imenso estar aqui no seu programa. Gente, mas e essa voz? Que coisa mais linda, né? Ele canta com coração e a gente só... A gente vai ali, se aconchega na gente mesmo e vai. Eu falei que era irresistível ficar parado. É um jeito mais romântico de dançar, né? Logo pela manhã, assim. E me fala, quem foram os grandes incentivadores pra você cantar? Eu tive vários, né? E o mais gostoso é que de fã eu virei amigo de todos eles. São Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Luciano. Os grandes ídolos, grandes inspiradores da minha carreira. Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo Luciano, João Paulo e Daniel. Enfim, vários artistas da música sertaneja. Que demais, que demais. E a composição também, assim, você vê que tem um arranjo especial. De onde vem a inspiração das composições? É que, na verdade, o meu estilo da música sertaneja, que eu gosto de cantar, é o estilo dos anos 80 e 90. É, remete bastante a esse período mesmo. É, que na minha opinião foi a melhor fase da música sertaneja. Que hoje o pessoal chama de sofrência. Chama, é. Adoro os artistas atuais de hoje, mas o estilo que eu mais gosto é dos anos 80 e 90. E é o estilo que eu adotei pra minha carreira muitos anos atrás. E hoje a gente há 15 anos está no mercado. Eu vejo que você se diverte na interpretação. Ele se entrega de uma forma muito peculiar. Eu posso pedir uma coisa? Pode, claro. Mais música? Você acha que eu não vou abusar desse talento todo com vocês, Léo Magalhães? Vamos lá. Atende aí Não vou conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Madrugada fria e eu aqui te desejando Louco pra te ver Pelo menos falar com você Saber da nossa vida Nosso relacionamento Nosso sentimento O que vai acontecer? Fiz promessas de joelhos De pé juntos, eu jurei Homem quando ama chora Admito, errei, eu sei Também não me esqueço às vezes Que eu já te perdoei Que tal você parar e pensar um pouco em nós dois Pra que só me julgar se culpa minha só não foi Agora eu vou te ligar Nunca te deixei pra depois Atende aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Atende aí Diga de uma vez Se é sim ou não Ou se vai me perdoar Ou me maltratar Com essa indecisão Fiz promessas de joelhos De pé juntos, eu jurei Homem quando ama chora Admito, errei, eu sei Também não me esqueço às vezes Que eu já te perdoei Que tal você parar e pensar um pouco em nós dois Pra que só me julgar se culpa minha só não foi Agora eu vou te ligar Nunca te deixei pra depois Atende aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Atende aí Diga de uma vez Se é sim ou não Ou se vai me perdoar Ou me maltratar com essa indecisão Atende aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Atende aí Diga de uma vez Se é sim ou não Você vai me perdoar Ou se vai me maltratar Com essa indecisão Atende aí Atende aí Pois é Pois é No frio tem que estar juntinho Sempre Me fala da produção desse quarto DVD Esse DVD foi feito com muito carinho Nós criamos um bar Que se intitulou Léo Magalhães de Bar e Bar A gente quis fazer um DVD Pra que as pessoas pudessem estar em casa Estar ali dedicado Tomando a cervejinha Ah, gostoso Batendo papo A gente quis fazer um DVD intimista Pra fazer com que esse bar do DVD Estivesse dentro da sua casa Que legal Um clima bem intimista Olha, eu tava vendo a sua agenda de shows É enorme Eu vou dar uma Eu vou dar uma enxugada Graças a Deus Graças a Deus Vou dar uma enxugada Gente, ele é incrível Vocês sabem disso Então, agenda de shows 21 do 7, Cristina, Minas Gerais 22 do 7, Frei Gaspar Também em Minas Gerais 28 do 7, Campos Salles Lá no Ceará Deixa eu ver 25 do 8, São Paulo 26 do 8, São Vicente Gente, aproveita Quem aqui de São Paulo É apaixonado pelo Léo Porque ele não para de viajar Corre pra lá E 26 do 8 também Em São Paulo Também Não para Mais informações Vocês entram lá no site Pra saber Porque lá tem agenda de shows É todos os detalhes É leomagalhães.com.br No Facebook Leomagalhães Cantor E no Instagram Leomagalhães Oficial Aí contato pra shows É 62 906742007 E o outro telefone É 62 32 33 5007 Passei tudo Você viu? Só faltou meu CPF Quero agradecer demais Parabéns pelo seu sucesso Eu que agradeço Eu sei que é uma dedicação constante Do artista Pra chegar nesse sucesso Mas não só a dedicação Se não tiver talento e dedicação Não dá certo E acordar cedo E acordar cedo Posso mandar um beijo? Claro, por favor Quero mandar um beijo Pra cidade de Cristina Eu vou estar sexta-feira E sábado agora Eu vou estar lá pertinho De Teoflotone Lá em Fregaspar Junto dos meus conterrâneos De Minas Gerais Marcando presença Fregaspar, Cristina Tô chegando pra cantar pra vocês Tá chegando com tudo Agradecer demais A sua participação no nosso programa Obrigada Obrigada mesmo Tchau gente Bom dia pra vocês Pode sair por ali Por aqui E Gabi Daqui a pouquinho Eu fofoco aí Eita Já animou Eu não falei Que animar Só carta-feira